Paz e bem, irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a Natividade de Nossa Senhora e o Evangelho que nos é proposto hoje é de Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 16 ou capítulo 1, versículos 18 ao 23, vou ler aqui a fórmula mais breve do capítulo 1, versículos 18 ao 23 A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará-los um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco Palavra da Salvação Celebramos hoje o aniversário de Nossa Senhora Teria nascido em Jerusalém, nas mediações da Igreja de Santa Ana Seus pais, Joaquim e Ana, foram mais tarde para Nazaré Depois da morte de São José, Maria foi morar com Jesus em Cafarnaum Confiada aos cuidados dos apóstolos João, pelo próprio Jesus na cruz Viveu em tempo em Éfeso, voltou para Jerusalém e residiu em Monte Sião Na atual igreja, na dormição onde faleceu Foi sepultada no Vale Cedrón e de lá foi levada ao céu em corpo e alma Quatro são os títulos de Maria Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Sempre Virgem e Assunta ao Céu Sendo o principal o de Mãe de Deus José e Maria eram de família, da família de Davi Diante desta liturgia, nós queremos celebrar O quanto importante foi esta mulher na história da salvação Ela, que deu um sim de coragem a Deus Assumiu um compromisso grandioso de trazer a este mundo o nosso Salvador Por isso, que tudo, tudo que se refere a sua vida Nós devemos celebrar nas nossas liturgias Mostrando a importância de Maria na caminhada do povo de Deus Que Deus abençoe a vocês e Maria esteja sempre intercedendo por todos Música Música Música